E esse jogo que eu falei? Considerando o momento do Corinthians, né, você chegando e tal, esse primeiro jogo sendo fora de casa, né, e tendo a possibilidade de decidir depois aqui no Itaquerão é uma certa vantagem? Como é que você vê essa situação? A gente decidir em casa ser uma vantagem? Se é uma vantagem neste momento para o Corinthians jogar a primeira fora e depois decidir com o Flamengo aqui. Ah, a gente buscar aí o retrospecto atual, acho que não leva muito à vantagem, né, o time que decide em casa leva à vantagem o time que for mais equilibrado nos dois jogos. Essa que a gente vê, de repente, um placar elástico nesse primeiro jogo que dificulta muito o jogo da volta. Então a gente ser equilibrado, ser equilibrado tanto em casa quanto fora, que a equipe que for mais equilibrada, né, dentro dos dois jogos vai conseguir a classificação, é assim que eu acredito. Jair, boa noite. Boa noite. Boa tarde ainda. 5,55. Falei errado aqui. 5,55 minutos. É, Jair, você foi questionado agora, acho que a primeira ou a segunda pergunta, sobre a questão dos bastidores e tal, e você falou que veda ao vestiário e não deixa isso chegar. A curiosidade é a seguinte, de que forma é feito esse trabalho para que, com as redes sociais, todo mundo ficar sabendo de tudo, é muito fácil ter acesso à informação, para que isso não se torne um debate num vestiário, num grupo, do tipo, pô, falaram lá dos bastidores, pô, estão falando do Fagner, como que se faz o trabalho para isso não virar assunto no vestiário? Não fazendo, quanto menos a gente falar, é o mais importante, né, sabe aquele telefone sem fico, todo mundo vai falar, quando chega a história desse tamanho acabou, maior ainda. Então, deixar, deixar, não falar, não tocar no assunto, acho que não cabe a gente, a gente já está com a nossa estratégia de jogo, do nosso time, do time adversário, então é pensar no bola e campo, para a gente fazer o nosso melhor e deixar essa parte para quem é responsável, né, essa não é a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade é campo e bola, e isso, se vocês me conhecem também, eu procuro sempre fugir de polêmicas e principalmente de falar de extra campo, arbitragem, isso, aquilo, eu acho que o clube que o treinador já tem uma responsabilidade muito grande para ir além do seu, da sua responsabilidade, que isso não cabe ao treinador. Jair, por favor, aqui no fundo, queria que você falasse sobre o Gabriel, independente dele ser titular ou não nesse jogo, mas é um cara que você já trabalhou no Botafogo, já conhece as características, o quanto ele vai ser importante, o quanto é importante conhecer um cara já do time, enfim. É, na verdade não é nem por conta de eu já ter trabalhado com ele, mas ele vinha sendo titular da equipe, né, o Gabriel vinha jogando, até o Ralf tomar essa briga saudável, né, da posição, então me perguntaram se teria a condição dos dois jogarem juntos, e pode, dependendo do momento, dependendo do que a gente quer, a estratégia do jogo, então quem ganha é o Corinthians, né, que tem dois jogadores em um grande momento, e por isso um grupo homogêneo, né, que a gente pede, porque um acelera o outro dentro da posição, um jogador, você tem, você olha no banco, você não tem um jogador ali, a altura do próximo ali para você, para estar brigando, a gente acaba, né, ficando dessa maneira, e quando você tem dois, três para cada posição, essa competitividade eleva esse grupo a ficar cada vez mais forte, e assim, né, nessa posição a gente está super bem servido, e só quem ganha é a equipe do Corinthians. Fechou? Só, é, essas coincidências, enfim, do futebol, mais uma semifinal de Copa do Brasil, e no ano seguinte que você pegou o Flamengo também, é, e eu me lembro que algumas críticas que aconteceram aquela vez para o Botafogo foi de que você, que o time atacou pouco, né, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, não atacou tanto. Eu queria se falar assim, o que que fica de exemplo daquela semifinal? Você tira lições ali como treinador, como comandante, num momento como esse, de dois jogos, 180 minutos, ficou alguma lição para você, assim, daquele duelo? Tacou pouco, mas também sofreu pouco, né, então a gente, foi um jogo muito estudado, muito equilibrado, né, nosso goleiro na época também não fez nenhuma grande defesa, e a gente acaba saindo, modéstia à parte, eu estudo bastante os adversários, e foi num drible do Berri que eu nunca vi até hoje, né, na carreira dele toda, mérito, em cima do meu melhor marcador, que era o Vitor Luiz, e a gente perdeu uma classificação. Quem sabe um drible agora nosso, né, de um menino, do Pedrinho, do Cleis, um drible assim, e a classificação para o nosso lado. Então, se for para fazer um comparativo, espero que agora essa ordem possa mudar e que a gente possa conseguir a classificação com uma situação, de repente, que o Barberi também não estudou, mas que vai ser um grande jogo, e esse jogo foi decidido num detalhe, né, que se você buscar e depois entrar aí no Google e busca o Google, você vai ver o drible, e eles conseguiram a classificação, e que nesse ano possa ser do nosso jeito, que a gente possa ser para o nosso lado e a gente consiga essa classificação para a final. Valeu, gente. Ok, portanto aí, muito bacana, Jair Ventura ao vivo, e antes, é um pouquinho mais cedo, a gente trouxe... Fagner, confirmado, começa o jogo, e o Jair já disse na escalação do Corinthians para amanhã, hein. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Aí o meio com Ralf, Gabriel, Douglas, Jadson, Cleisson e Romero. Corinthians vai assim.